E aí galera da Forfeet Club, beleza? Estamos aqui depois de um treinão top e muita gente que não conhecia a Olena ficou com dúvidas e mesmo seus fãs aqui do Brasil querem mais saber um pouco mais né sobre você então da onde surgiu como que é com um pouco da sua história então primeiro de tudo hoje você tem quantos anos 27 anos desde quando você tá nesse mundo fitness eu treino oito anos seguintes e nunca parei nunca parou seis dias por semana sem férias sem pausa olha sensacional não tem datas não fim de ano natal não tem férias não tem nada se virou rotina algo que você gosta e é como se fosse lavar os dentes é igual sim só que é seis vezes por semana sensacional e da onde surgiu a paixão ou na verdade não sei se começou como uma paixão mas da onde surgiu falar vou treinar vou para o ginásio lá fazer um treino e cuidar do meu corpo da onde surgiu isso então eu era muito magrinha sim é na verdade minha gente caiu ser muito magra e sem glúteos sem perna e eu era barriguda era eu era magra falsa mas sem nada por baixo aí depois eu comecei a molhar só que como todas as meninas eu só ia para a academia e só fazia abdominal e perna e cárdio ai cárdio nem perna só rasteira e abdominal nem sabia fazer aí depois eu conheci o meu marido e depois nós comecei a treinar com ele comecei a ganhar gosto comecei a ver resultados e depois nós criamos canal para mostrar as pessoas que é possível ter resultados seja quem for e isso mesmo e aí começou a evoluir com o canal tem bastante tempo também quatro anos quatro anos então vamos ver assim você começou há bastante tempo com oito anos mas de quatro anos pra cá que você tá firme mesmo negócio na verdade tô firme negócio a seta sete primeiro ano foi mais ou menos nossa isso é chuva galera isso tá vendo esse barulhinho é que você não falar a o áudio tá meio ruim é chuva não tem o que a gente fazer então aí comecei para academia para controlar meu marido pode estar tudo bem ó aí depois eu comecei a ter resultados e eu nunca mais não sei se eu falo tem o mesmo a sério a sério a sério a sério a sério legal sempre sabe gente mano olha isso eu falei caramba alguém tá correndo na esteira que estava acontecendo esse barulho aqui e teve alguma vontade assim de competir antigamente ou foi você foi melhorando foi engajando e aí você fala agora eu acho que eu tô pronto para competir da onde saiu essa na verdade eu nunca tive essa ideia de competir e simplesmente nada para mim aí uns três anos atrás que surgiu uma uma ideia de competir eu falei com meu amigo na altura da minha academia e ela é preparador só que ela me disse que tinha que usar alguma coisa sim para quem não sabe eu sou 100% natural 100% nunca usei nada e eu quero deixar bem claro que eu não treinava contra quem usa cada um que faz o que eu respeito todos cada um faz o que é mais minha decisão foi sempre sem uso de nada legal então aí ela é sempre ela é natural e vegana ou vegetariana vegana vegana então eu deixei passar deixei passar e comecei a evoluir mais ainda ainda no ano passado eu fiz um bom treino de pernas no dia seguinte acordei bem cedo olhei pra mim e disse nossa eu vou competir vou competir vou competir tô bem eu vou competir falar que não dá eu vou sim vou mostrar que é possível você competir natural e ficar no palco qual foi a primeira vez primeira vez foi 2 de setembro ano passado em portugal em portugal mesmo aí eu ganhei primeira competição três semanas depois foi segunda competição ganhei também olha só que legal depois a um mês depois de novembro foi terceira competição ganhei tudo o oral e tudo foi campeão tudo e aí a 2 de dezembro competir no campeonato internacional de bebê elite pro que dava pro card e aí eu ganhei foi vencedora também e eu ganhei eu ganhei e uma grecia porque eu tive que mudar para a pro league para competir aqui então aí eu não posso eu mudei de federação para poder competir aqui entendi entendi aí você não ia poder vir para o brasil é isso mesmo ou seja na última competição internacional dava procurar você olha só e procurar no entretanto eu decidi a mudar e de pisar paulo mundial porque é a vontade do brasil é um evento muito grande grandioso então eu fui ficar sem pro sem pedir pro card vamos dizer assim sem pedir e ir para um evento grande quando vem parabéns pela história essas conquistas pensa nas seguidoras assim estão começando elas querem um direcionamento elas se acompanham e acham seu físico sensacional que que você pode dar uma uma duas dicas para mudar a vida dessa mulherada e que tati acompanha são fãs de verdade bom para quem acompanha sabe de que sempre meninas acreditem em vocês vocês têm um sonho mesmo homens e mulheres vocês têm um sonho lute pelo que é sonho façam coisas sem pressa porque tudo leva o seu tempo muito importante não querem ficar com o corpo perfeito em um mês isso não existe tentam dedicam-se sempre dão sempre o vosso máximo sempre com foco e muita paciência porque o resultado não vem de um dia para o outro vocês tem que perceber se você está com excesso de peso está quer perder dez quilos tem que perceber que se você demorou dez anos para ganhar dez quilos não quer perder dez quilos em um mês isso isso é muito importante isso é muito importante eu sempre falo isso você realmente quer resultados você tem mesmo mudar seu estilo de vida você tem mudar as suas rotinas se você continuar igual a ir para bailadas beber sem descansar comer besteiras e pouco treino você nunca vai ter resultados que você quer de verdade exatamente então você tem que também virar mudar a sua vida de verdade tornar-se uma pessoa mais saudável em todos os aspectos não é essa dica sensacional e a gente vive falando isso isso é uma coisa que a musculação ensina as pessoas por bem ou por mal é ter disciplina isso e essa disciplina ela vai para vários outros lugares da vida da pessoa ela tem que ter disciplina na dieta no treino na organização planejamento do dia dela que às vezes ela sai fica o dia inteiro fora e aí que ela vai comer ela tem que planejar a disciplina de comer mas saber quando vai comer fazer o treino então é uma junção de muitas coisas as meninas querem perder peso mas depois não levam a marmita delas vão para a rua comer coixinha de frango como que tem e aí e aí você quer perder peso comendo coixinha de frango não dá não dá e primeira coisa comer na rua é caro normalmente só tem coisa ruim que é tudo pronto industrializado prático e você está engordando levar dieta marmita fazer uma refeição saudável só traz benefícios e uma coisa por exemplo quando você treina quando você diga você não cresce só com o corpo você também cresce com uma pessoa muito importante você você cresce psicologicamente não é só do corpo você não só muda seu corpo você muda também seu maneira de pensar sua maneira de organizar a sua vida em geral não é verdade e é isso que eu digo por isso que a musculação querendo ou não ela vai melhorar a sua disciplina isso vai melhorar coisas na sua vida você vai ser uma pessoa melhor mais organizada melhor no trabalho então isso faz com que você seja uma pessoa melhor evolua e chegue nos seus objetivos isso é verdade então muito boa dica sensacional tem mais alguma coisa que você quer falar para a galera gente acreditem vocês lutam pelos vossos sonhos por tudo é possível tudo está aqui na vossa cabeça não é verdade se você tiver um sonho luta por ela vai demorar tempo vai não interessa mas você vai conseguir com certeza porque é possível e mesmo se fracassar a maioria dos grandes vencedores dos grandes campeões dos grandes empresários eles não começaram algo tiveram já sucesso de cara perderam uma vez duas vezes três vezes quatro vezes cinco vezes até ele conquistar aquilo porque é verdade por exemplo eu sigo você desde o início do seu canal quando ele tinha 50 mil subscritores você quando começou o canal você pensava que alguma vez ele tinha um milhão mas você nunca desistiu, eu nunca desisti queria fui fazendo e neste momento você tem um canal de um milhão ou seja ela é o exemplo que se você for assistir você dedicar-se você não desistir do seu sonho você vai chegar lá não é verdade ela é um exemplo e todos nós eu também é igual eu criei o canal e eu disse sempre tá quase um milhão tá quase vamos chegar lá voltei pelos sonhos porque é tudo possível então já se inscreve no canal dela, segue ela lá, vou deixar os links aqui obrigado, muito obrigado você é muito legal, uma pessoa muito boa seu marido sensacional adorei conhecer vocês e é isso, tamo junto a gente vai se encontrar mais vezes lá em Portugal, aqui no Brasil vai pro Portugal, vai pro Portugal, com certeza com certeza um abraço a todo mundo de Portugal obrigado sensacional aí todo mundo que acompanha a gente fico muito grato, muito feliz e é isso, tamo junto, se inscreve no canal, deixa aquele like monstro e aí, curtiu? curtiu, cara, curtiu estamos juntos estamos juntos estamos juntos estamos juntos estamos juntos